Eu sou a favor do impeachment, eu quero que ela saia da presidência. Eu sou a favor da saída da Dilma. Eu sou a favor de uma melhora, de uma melhora da administração. Agora, se vai haver impeachment ou não vai haver, isso a gente não sabe. Eu sou contra o impeachment da presidenta. Eu acho que estão ocorrendo muitas coisas erradas aí, a crise cada vez se agravando mais no país, e o nosso Brasil está indo a pique, então as coisas para melhorar teriam que entregar a presidência para quem tem capacidade. Porque ela se desgastou com as empresas, com o povo em geral, está difícil para ela ficar insustentável. Não tem como se empresar, já não acredito nela mais, mentira e mentira, ficou difícil. Eu acho que essa reivindicação a gente tem que manter, o povo tem que manter porque o povo está sofrendo. Ninguém concorda com a situação que está aí, com essa politicagem que está aí, e esse corporativismo público que a gente não sabe quem é quem. Agora, quem vai mandar no Brasil? E o pós-impeachment como vai ser? Vai ser a mesma coisa? Então a gente, a realidade é o seguinte, todo mundo é contra essa administração que está aí, automaticamente a favor do impeachment. Como está, não dá para ficar. A gente tem que rezar para ver o que vai acontecer. Porque é um jogo político que está fazendo isso aí. Ela não roubou. O Lula tem, uns dizem que roubou, outros dizem que não, eu também acho que não roubou.